Já vamos de cara começar o BG de hoje conferindo a programação da Oktoberfest nesta terça-feira, última semana da festa. Estamos no clima da Oktoberfest aqui na NDTV. Confere aí. A partir do meio-dia desta terça-feira, a banda Friday Musicanten se apresenta no Biergarten. Mais tarde, às duas e meia, tem a banda Blumen Show. Às quatro e quarenta e cinco, a banda Vans Blues sobe ao palco. Já a partir das sete e quinze da noite, tem a apresentação do grupo folclórico Blumenauer. Às sete e meia, a banda Kauana. E às dez da noite, tem a banda Vox Três. Já no setor um do Parque Vila Germânica, os trabalhos abrem às sete horas da noite com a Adlers Band, seguido pela banda Marmonstein, que se apresenta às nove e quarenta e cinco. No setor dois do Parque Vila Germânica, tem a banda Diverson, a partir das sete da noite, encerrando com a banda Cavalinho, às nove e meia. Já na Praça de Alimentação, tem o grupo folclórico Viver Ativo, seguido pelo DJ Deni Melo, que se apresenta às três da tarde. E depois tem o tradicional equilibrista do Chop, a partir das cinco horas da tarde. Às oito da noite, tem o grupo folclórico Greenestown, fechando a noite com o Chopin Metro, a partir das nove horas da noite. E aí E aí E aí